A minha gente vai-se embora Não é fácil entender pra mim Não é fácil explicar, não O comboio longo está partindo já O comboio está partindo já A minha gente vai-se embora Não é fácil esquecer pra mim Não é fácil morrer, não Sozinho, sem dignidade, a Deus dará Sem dignidade, a Deus dará Oh, yeah, la... La, 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 la... La, 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 la A minha gente vai-se embora E fica um eco que não faz ruído Fica a sombra de dor forte Que ninguém nunca poderá apagar Não, ninguém nunca poderá apagar Oh, iê, iê, iê Lá, 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 iá, lá, iá Lá, lá, iá, lá, iá Lá, lá, iá, lá, iê Oh, iá, lá, lá, iê A, iê, lá, iê Oh, iá, lá, lá, iá, lá, iá Lá, lá, iá, lá, iá Lá, lá, iá, lá, iá, lá, iê Oh, iá, lá, iê A, iê, lá, iê A minha gente se não vai E não cê tempo para entender Não cê tempo para explicar Tra um instante o treno partirá 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 A minha gente vai-se embora E fica um eco que não faz ruído Fica a sombra de dor forte Que ninguém nunca poderá pagar Não, ninguém nunca poderá pagar Oh, yeah A minha gente vai-se embora A minha gente vai-se embora